Bom pessoal, no último vídeo eu falei sobre o FluidSIM, que é um simulador de circuitos pneumáticos ou mesmo circuitos eletropneumáticos. A vantagem do FluidSIM é que além de testar as suas ideias para comandos elétricos, você também pode testar as suas ideias em comandos pneumáticos ou mesmo eletropneumáticos ou eletro-hidráulicos. E tudo isso vai ficar muito mais claro aqui na tela quando eu abrir o simulador e mostrar algumas coisas. É interessante que o FluidSIM serve para te ensinar os acionamentos elétricos, te ensinar a simbologia eletropneumática, tanto da parte pneumática quanto da parte elétrica, dos acionamentos pneumáticos com acionamentos manuais, elétricos ou mesmo retornados por mola ou também conhecido como acionamentos eletromecânicos. Nós vamos entender esses conceitos e todas essas informações ao longo dessa sequência de vídeos aqui sobre o FluidSIM, que vocês comentaram, pediram e eu faço questão de mostrar para vocês. Mas se você acabou de chegar aqui e tomou conhecimento do canal do Elétrica Racional agora, seja muito bem vindo, muito bem vinda. Aqui nós falamos sobre comandos elétricos, automação, circuitos elétricos, CAD-CIMU, energia elétrica e uma série de outros conteúdos. Nós utilizamos como de costume aqui o CAD-CIMU como simulador, mas eu vim trazer o FluidSIM para fortalecer um pouco esse conhecimento, essa necessidade que muitos profissionais da área de manutenção ou que querem entrar na área de manutenção industrial tem que aprender a trabalhar com circuitos eletropneumáticos. Então já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder muitos conteúdos. Tem várias playlists recheadas de conhecimentos aqui para você. Então bora para a minha tela agora. Se você observar aqui na tela eu tenho um circuito muito simples. Eu tenho aqui um cilindro pneumático e tenho aqui uma válvula e eu vou explicar com riqueza de detalhes o que é cada um desses dois aqui. Então vamos primeiro, esse daqui é um cilindro com uma única via, mas que tem duas posições, ou está recuado ou está avançado. É muito comum quando nós lidamos com dispositivos pneumáticos ou mesmo eletropneumáticos falar em vias e posições. Vias nós entendemos pelas entradas e saídas de ar. Os pontos de conexão pneumáticos que tem a ver com o ar. Então eu só tenho um único ponto de conexão, ou seja, ele avança por ar e retorna por mola. Esse símbolo aqui, que parece esse monte de triângulos aqui, isso representa uma mola. Representa que o recuo desse cilindro é por mola. Já o seu avanço é por uma entrada pneumática. Essa daqui é uma válvula que tem um acionamento por botão, e aqui isso representa um acionamento por botão, um acionamento manual, e aqui você tem um retorno por mola. Essa válvula ela possui uma, duas, três vias e uma, duas posições. O que que eu quero dizer com isso? Nesse primeiro quadrado aqui, ou primeiro quadrante, eu determino que é uma posição. Esse segundo quadrante, ele é outra posição. O avanço, ou seja, que a mudança de posição, a pilotagem, essa válvula vai pilotar, vai mudar o seu estado a partir do momento que houver um acionamento manual aqui, através desse botão pneumático. É um botão manual, pressionando o botão, ela muda de posição, vai pilotar a válvula. Aqui observe que o ar, a seta indica para baixo, então ela está retirando o ar, e aqui quando ela pilotar ela vai enviar o ar. Então se você observar aqui do lado direito, eu tenho um ponto de alimentação pneumático, e eu estou mandando. Nesse momento, ele chega aqui ó, e ele está bloqueado, porque o ar está retornando, é como se o ar estivesse retornando. Então o meu cilindro aqui, ele está recuado. A partir do momento que eu pressionar essa válvula, esse botão da válvula, o que que acontece? Essa válvula vai pilotar, o cilindro vai avançar e quando eu tirar o dedo do botão, essa válvula vai fechar novamente e o pistão vai recuar. Vamos ver? Ao pressionar aqui, então eu apertei para a simulação agora, aqui no play, eu clico para a simulação, ao pressionar o botão S1, essa válvula vai pilotar. Observe que agora o cilindro está recuado. Olha o que vai acontecer. O cilindro avançou e a válvula mudou de posição. Observem aqui, agora eu vou retirar o dedo. O cilindro recuou, retorno por mola e a válvula nesse momento está fechada. Olha outra vez. Avançou. Aqui você consegue ver uma linha azul escuro, para vocês talvez esteja aparecendo aí como se estivesse preto na cor preta, mas é um azul bem escuro. Então, a passagem de ar, olha a seta indicando aqui, o caminho, a passagem do sistema pneumático, do fluido de ar aqui, olha aqui, do fluxo de ar. Ele está passando aqui e fazendo com que o pistão esteja avançado agora. Quando eu retirar o dedo, porque é um botão de pulso, o que vai acontecer? Ele vai recuar. Por quê? A válvula tem um retorno por mola. Não é uma válvula de estado retentivo. É uma válvula de acionamento manual e retorno por mola. O estado natural dela é retentivo, fechado, não permitindo uma passagem de ar na sua saída. Então, é assim que funciona, ok? A minha pergunta para vocês é, ficou claro o conteúdo aqui sobre o sistema pneumático? Você compreendeu? Você ficou com dúvida? Eu pretendo demonstrar aqui para vocês as simbologias pneumáticas com um circuito simples e depois nós vamos desenvolvendo outras lógicas. Eu acredito que para muitos de vocês que estão começando agora na área elétrica, de comandos, automação, sistemas pneumáticos, eletropneumáticos, compreender a lógica, compreender os componentes, as suas funções e como que funciona desde o mais simples até o mais avançado, como nós fizemos com o nosso treinamento de comandos elétricos, que está com o link na descrição e uma série de outros conteúdos. Então, eu pretendo fazer aqui também com o FluidSync. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E não deixe de fazer parte da nossa área de membros, onde você vai ter aulas exclusivas, materiais de apoio exclusivos relacionados à área de comandos elétricos, automação, autocad, projetos elétricos, planilhas orçamentárias e muito mais. Por apenas R$19,90 você tem acesso a conteúdos exclusivos. O link está na descrição desse vídeo aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau! 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 Tchau!